A gente provoca um pouco, vendo a questão da educação brasileira, né? Nós sempre ficamos com a mesma pergunta. Como é que vai a educação no Brasil? Como é que vai a cultura no Brasil? A resposta é quase sempre a mesma. Vai muito mal, vai muito mal a educação, vai muito mal a cultura. Eu queria que você colocasse as mãos nas entranhas desse problema. É difícil. Vai mal. Não, vai muito mal. Mas o problema de ir muito mal à educação e à cultura não quer dizer que ela não tenha solução. E esta palavra vai mal tem sido a grande desculpa para muitas pessoas não assumirem a sua competência nessa área. Eu vou dar um exemplo concreto. Os professores dizem que essa classe é muito ruim. Essa classe é muito ruim em nada. Ele não está conseguindo saber como trabalhar com esta classe. Quer dizer, eu tenho que partir da classe que eu tenho para a classe que eu quero. Se eu imagino uma determinada classe ótima de alunos motivados, interessados por aquilo que foi interesse meu, é um absurdo. É uma inocência quase angelical imaginar isso. O que tem acontecido, e por isso dizem que a educação vai mal, é que eu não sei o que é a motivação do aluno. Então eu digo o que ele não tem. E com isso eu me eximo da tarefa de ensinar bem e melhor, e criativamente. Os nossos alunos, os nossos jovens, nunca tiveram tão motivados como agora estão. Eu duvido que você e eu, quando éramos jovens, tivéssemos mais motivação de aprender do que tem essa geração de hoje. Até porque tem muito mais necessidade do conhecimento do que tínhamos antes. Nós nos daríamos bem na vida, Abujamra, de qualquer jeito, com esta ou com aquela cultura. O ser humano não é menos porque é um outro século. O ser humano não é menos porque ele gosta de computador ou porque gosta de skate. E esse é o equívoco que eu acho que acontece nos dias de hoje. Bom, a CIA não te deu dinheiro, então você está aí nessa tragédia brasileira. Você escreveu uma vez para a Folha de São Paulo, que no Brasil, considera-se o professor um trabalhador de chão de fábrica. Ou seja, um trabalhador de chão de fábrica operando uma linha de montagem de formandos para o mercado de trabalho. Essa é uma bela visão. Até parece Antônio Gramsci, aquele grande comunistão italiano. Você se considera um homem de esquerda? Levemente, sim. Centro, levemente, à esquerda. Mas o centro não leva para a direita? Não. Por quê? Historicamente, o centro sempre foi para a direita. Regras fixas desse tipo, eu não concordo. Mas eu não concordo com a ideia de que o professor é um operário de conhecimento. Mais uma vez, a ideia do professor como uma pessoa sagrada dentro da comunidade, que tem uma responsabilidade de garantir o futuro da sociedade, preparando bem os seus alunos. Fred Lito. De repente, a gente começa a falar nomes assim que ninguém sabe quem é nesse país. E é bom que eles escutem e pensam assim, meu Deus, eu só pensava que existiam outras coisas. Mas, por exemplo, James Harvey Robson. James Harvey Robson. Quem foi ele? O que é que ele dizia? Robinson era um dos primeiros cientistas sociais dos Estados Unidos. Fim do século XIX e início do século XX. Um tipo de sociólogo, antropólogo. E ele escreveu um livro muito importante sobre a mente na sua criação. Quer dizer, a fabricação. The making of the mind. A fabricação da mente. Em que ele identificou ideias tradicionais que são racionalizações, separando essas de ideias mais originais. E ele diz que quanto mais divulgada e tranquilamente aceita pela sociedade uma ideia for, mais provável é que aquela ideia seja um exemplo de racionalização. Que não é uma ideia muito boa, uma ideia que não tem fundamentação na realidade. Então, temos que ensinar nas escolas a pessoas como pensar criticamente para que eles eliminem as racionalizações e comecem com criatividade no seu pensamento. Também vamos falar de outro americano. Roger Shank, o que ele propôs? Ele propôs há um ano que é a formação de crianças inteligentes através do rompimento de todas as regras. Entre outras coisas, ele ataca o papel da matemática na escola. São ideias libertárias em plena meca do capital? Sim, ele ataca a matemática do jeito que está ensinado nas escolas e nas universidades. Ele diz que a forma de ensinar matemática é de um nível de abstração tão grande que não tem nada a ver com a realidade dos jovens. É destacado da vida regulada, da prática de fazer compras no supermercado, de fazer cálculos disso, aquilo. Ele diz que a matemática está no currículo por razões de tradição e não possui utilidade no dia a dia para a pessoa. E ele diz também que continua porque é relativamente fácil avaliar o aluno. O aluno tem a resposta certa ou não tem a resposta certa. Então, não são argumentos suficientemente fortes. Por exemplo, Abu, quando eu era aluno do primeiro e segundo graus, eu tive que estudar matemática porque é obrigatório. Eu era péssimo em matemática. Em geometria, não. Eu era bom em geometria. Não gostava de matemática. Agora, quando eu assisto programas na TV Cultura, por exemplo, sobre a história da matemática, eu fico vidrado. É a coisa mais fascinante do mundo. Então, por que não pensar em levar a juventude brasileira para a matemática, não através de memorização de fórmulas, mas sim através de história da matemática? Mas é curioso isso. A gente está também no colégio, assim, a gente é obrigado a ler Camões e Camões é ruim. Agora, a gente, ele é maravilhoso, né? Não é curioso. Agora, me diz uma coisa. O que você acha desta frase que foi dita num seminário de grandes ensinadores no México? Não existe ensino, existe aprendizado. Fala sobre isso. A primeira pessoa a chamar atenção para esse fenômeno era Comênios, um educador europeu de 300 anos atrás, que diz que o professor devia ensinar cada vez menos e o aluno devia aprender cada vez mais. Numa sociedade de conhecimento, do jeito que estamos agora, muita informação nos circulando e a maior parte das pessoas trabalhando não com seus braços, mas sim com suas cabeças, solucionando problemas, temos que levar os jovens a saber como aprender. As pesquisas mostram que a pessoa aprende não através de ouvir dos seus mais velhos, professores, pais, etc., informação, mas sim através de pequenas experiências, ensaio e erro, para solucionar um problema. Aí, construindo o edifício dos seus conhecimentos. E cada pessoa é indiferente de cada outra pessoa. Eu estou aqui para dizer, a minha mãe está desempregada e o meu pai está trabalhando no trem. Portanto, eu estou na rua, só cheirando cola e fumando maconha, mas graças a Deus eu estou parando disso. Isso é para a minha mãe, um abraço de coração, Francisco. Fala das escolas públicas. É uma tragédia social? Professores agredidos na sala pelos alunos, espancados, carros incendiados, batidos policiais, ou isso é problema só da segurança pública? Não, isso é problema da educação, não é das escolas. Esse problema é da sociedade civil, esse problema é do governo. Isso é responsabilidade de todo mundo e não é tão violento quanto pareça. Basta o Estado entrar com aquilo que lhe compete e a sociedade civil também. Está havendo esse movimento em São Paulo. Vou dar um exemplo concreto. Nós contratamos 1.700 guardas para tomar conta das escolas nossas, que não tinham. Nós conseguimos fazer isso em três meses, em dois meses. E conseguimos uma aliança com a sociedade para abrir a escola, com a comunidade, etc. O que aconteceu? Nos cinco primeiros meses da nossa gestão, o número de furtos, e a guarda civil metropolitana, o número de furtos diminuiu 68%. Pela simples presença do Estado, nem batemos em ninguém, nem construímos muro, nós vamos tirar muro da escola. A escola não pode ter muro, porque ter muro significa que ela está se protegendo da sociedade. A sociedade é dona dessa escola, ela tem que entrar dentro e é ela que vai causar essa situação de maior justiça. Acredita que o público que está escutando você está acreditando no que você fala? Eu tenho certeza que acreditam aqueles que não perderam a fé pela enorme descalabro que fizeram com a educação até agora. Se essas pessoas tiverem uma paciência histórica de resistir a oito anos de descaso com a educação no município e guardarem as suas esperanças, eu tenho certeza que elas acreditam no que eu estou falando. Quer dizer que quando um secretário de educação municipal aparece perante o povo, ele é vaiado ou ele não é vaiado? Porque estão vaiando o passado, é isso? Eu não fui vaiado até hoje, nenhuma vez. Espero que não. Eu estou fazendo uma gestão, Abujam, para que isso não aconteça. Porque a minha relação com a rede tem que ser uma relação de respeito. Eu já tive mais de dez reuniões, e a minha equipe, com os sindicatos. E se acontecer de você ser vaiado, o que acontece? O que você acha que eu devo pensar? Não, 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 não sei nada. O meu sentimento sobre uma vaia é ruim, é muito ruim, mas não jogarei a viola no auditório. Graças a Deus, a vida está mais ou menos péssima, né? Eu era criança e escutava falar isso daqui. Algum dia vai melhorar, só que vai ser meio difícil. O Brasil é um país muito desconfiado. Todo mundo é culpado a ter esse provo contrário. Educação à distância, você gostaria que seu filho fizesse uma cirurgia de cérebro com alguém que fez o seu curso à distância? Esse tipo de ridicularização de uma abordagem educacional absolutamente válida. É antiga, existe mais de 150 anos de educação à distância. Mas mesmo assim, as nossas instituições de controle de qualidade de educação ainda estão não convencidas disso. E a educação à distância vai ser a única saída para o Brasil levar educação séria, de boa qualidade, para todo o país. A desconfiança brasileira não é porque existem feridas muito grandes pelo passado que aconteceu? Sim, não posso negar isso. Por que esses Ford, essas coisas todas, não dão dinheiro para a televisão para que a televisão possa fazer tudo aquilo que você fala? Por que os americanos, que são tão generosos com a indústria deles, eles não pegam assim, não, o Brasil não lutará contra os Estados Unidos, primeiro porque eles não deixaram. Então, que dêem dinheiro para a gente começar a educar as crianças para pelo menos romper com os Estados Unidos no futuro. E eu acho que a gente não precisa depender tanto de fontes externas de financiamento. Você agora mesmo disse que precisava dar dinheiro para essas televisões, e onde é que vai se arrumar dinheiro? Num país que tem 50 milhões de alfabetos, 500 milhões de indigentes, a pobreza caminhando por aí, como é que você vai pegar e dizer assim, vamos acreditar no Fred? Ninguém vai acreditar. Temos dinheiro aqui suficiente para construção de estradas, de hospitais, de escolas. O que falta é vontade política. Os impactos de amor não são poesia. O que é poesia? O belo? Não. O belo não é poesia. E o que não é poesia não tem fala. Nem o mistério em si, nem velhos nomes poesias são. Coxas, fúria, cabala. De que se formam nossos poemas? Onde? Que sonho envenenado lhes responde? Se o poeta é um ressentido e o mais são nuvens. Que sonho envenenado lhes responde? 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 Tchau, tchau.